E aí, não é 01 nem 02 hein, cê tá no baile do Elipa tá bom? E mais uma vez, vai travar a favela, isso é baile do Megatron caralho, vambora! Anta a favela, isso é barido Megatron caralho, vambora! Liza os fura pô, seu modelo original Medatron tá rolando, bar竄al tá batendo Manovinha macabuda, mano chão desenvolveu Se alguma coisa acontecer, você senta com tanto amor Se alguma coisa acontecer, você senta com tanto amor Não é 01 nem 02 hein, cê tá no baile do Elipa, tá bom? Lança as cura porra, a fama dela é original Nós tira onda, nós tira onda, nós tira onda Comer na novinha, na onda do lança, na onda do lança Na onda do lança, comer na novinha, na onda do lança É o vidro do buco verde, deixa nós igual criança Comer na novinha, na onda do lança Dia de baile no Elipa, aniversário do Blakes Megatron que tá tocando, ela já sabe os três macetes Vai sentar, vai rebolar, vai mamar o DJ Blakes Vai sentar, vai rebolar, vai mamar o DJ Blakes Atrás do Megatron, tu toma surra de cacete Vai sentar, vai rebolar, vai mamar o DJ Blakes Atrás do Megatron, tu toma surra de cacete Megatron que tá tocando, ela já sabe os três macetes Megatron que tá tocando, ela já sabe os três macetes Isso é bari do Megatron, caralho 24 por 48, minha favela vai tocar